Estou me parabéns, mais uma vez, aqui, ó. E outra coisa, a nossa característica daqui pra frente, quando o Grêmio joga o meu jogo, é essa. Uma equipe que vai jogar em uma bola, quando tiver sem a bola, vai marcar. Marcar forte. Mas a gente tá no mesmo lugar, não deu nada ainda. Só que essa partida vai dar confiança e mostrar pra vocês aquilo que eu falei, que vocês jogam. O que mais de gana, a vontade de buscar algo lá em cima. Não compensa aí coisa a taxa, não. Vai ser assim. A cada jogo vai melhorar. Como eu falei, não estou satisfeito ainda. Precisa melhorar um pouco mais. Vai melhorar, porque é a segunda partida. Certo? Então, parabéns. E é o início, tá? Nossa virada. E assim, ó. Gente, descanso. Entendeu? Vamos descansar. Vamos concentrar. E a pessoa, sábado, depois do treino da manhã, porque se não, se não é tarde. E aí, ó. A loucura aqui. O futebol, é isso. Quem se prepara fora, depois da que você é dentro do fã. Então, põe na cagocinha. Se põe na cagocinha. Ah, eu não vou abrir. Melhorar. Melhorar? Melhorar a mão.